Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Na aula de hoje vamos falar de variáveis aleatórias multidimensionais, distribuições conjuntas do tipo discreto. Vamos para a aula de hoje. Variáveis aleatórias multidimensionais, distribuições conjuntas do tipo discreto. Primeiro vamos definir o que é um vetor aleatório. Agora estaremos falando de um vetor. Seja S um espaço amostral. Então você tem um experimento e aí você observou esse espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento. Você vai considerar uma função em Rn, quer dizer, uma função que eu vou denotar com X. Este símbolo aqui embaixo, esta minhoquinha, significa que você tem um vetor. Então vai ser uma função vetorial, que associa os elementos do espaço amostral a elementos do Rn. Isso quer dizer que para cada Wzinho, que você observa no espaço amostral, você vai associar a um vetor. O vetor X com componentes X1, X2, pontinho, pontinho e Xn. Então é esse vetor que vamos chamar de vetor aleatório. Isso quer dizer, esse vetor X, olha-me aqui embaixo, vai ter a componente X1, X2, X3, pontinho, pontinho, pontinho. O X1, X2, X3 até o Xn serão variáveis aleatórias. Essas variáveis aleatórias podem ser discretas. Aí, no caso, eu vou dizer que o vetor é o vetor aleatório discreto ou podem ser contínuas. No caso, eu vou dizer que esse vetor aleatório vai ser um vetor contínuo. Em resumo, o X, que é essa função, será um vetor aleatório, se essas componentes forem variáveis aleatórias. Isto no Rn. Nós vamos concentrar a tensão no R2, quer dizer, no plano, para n igual a 2. Depois, você vai estender todo esse raciocínio para qualquer dimensão. Então, veja um exemplo. Uma variável aleatória bidimensional. Então, vamos ter um vetor com duas componentes para o n igual a 2. Então, considere um vetor com componentes XY. Esse XY representa um vetor aleatório no R2, no plano. Isso quer dizer que para cada resultado W do experimento, esse vetor XY vai ser uma função que vai associar a X de W e Y de W. Esse X de W é uma variatória que associa o espaço amostral em R e você vai ter o X de W. E esse Y de W é outra variatória. Também é, hein? Isso quer dizer o seguinte. Olha a figura. Você tem o espaço amostral S. Você tem aqui o elemento do espaço amostral, que é o W. Ora, para cada elemento, para cada W, você vai associar um Y de W, que eu vou representar aqui, e vai associar um X de W, que eu vou representar aqui nessa bicissa. Esse ponto vai ser o ponto no plano, no R2, representado com um X de W, Y de W. Então, essa vai ser a nossa função no R2, a nossa função no plano. Algumas observações interessantes. Esse vetor XY é um vetor aleatório. se esse evento X ser menor ou igual a X e Y ser menor ou igual a Y, se esse evento possui probabilidade definida para todo ponto XY pertencente a R2. Então, você vai ter que ter esse evento aleatório. As variáveis aleatórias XY, quer dizer, essas componentes XY, são chamadas de marginais. Então, a distribuição só do X é a marginal de X. Essa distribuição da variável aleatória só do Y é a marginal de Y. Prosseguindo. Então, a gente pode estender isto para o caso de dimensão N. Mas vamos estudar bem a variável em dimensão 2, no plano, em R2. Aqui é uma definição. Seja XY um vetor aleatório discreto, com resultados possíveis em... Bem, esse produto cartesiano, X1, X2, pontinho, pontinho, cartesiano com Y1, Y2, pontinho, pontinho, pontinho. Esse produto cartesiano está contido no plano, no R2. Isso quer dizer que X é uma variável aleatória discreta. Vou estudar primeiro o caso discreto. Depois, a gente olha o contínuo. Quer dizer, então, que essa variável aleatória X é discreta e assume valores nesse conjunto X1, X2, pontinho. E o Y é outra variável aleatória discreta que assume os valores nesse conjunto Y1, Y2, pontinho, pontinho. O vetor XY assume os valores nesse produto cartesiano que está no plano R2. A função de probabilidade conjunta desse vetor... Esse vetor é discreto. A função de probabilidade conjunta... A função de probabilidade conjunta do vetor é definida como... Vai ser uma função... Dizem que a conjunta vai ser conjunta com a variável X e Y. Então, bota aqui embaixo, X e Y maiúsculo. No ponto X e Y. Vai ser uma função que associa os elementos do R2 do plano a um elemento conjunto de reais. De modo que, para cada par XY, você vai ter essa função, que é a função de probabilidade conjunta desse vetor. Então, vai ser a função conjunto. Função de probabilidade conjunta. E que vai ser essa função de probabilidade conjunta, já que é discreta? Bem, a função de probabilidade conjunta da variável aleatória XY desse vetor aleatório vai ser a probabilidade de X ser igual a Xzinho e Y ser igual a Yzinho. Essa probabilidade vai existir se esse par XY pertence a esse produto cartesiano que está contido no R2. Se ele não pertencer, o XY não pertencer a esse produto cartesiano, ele vai ser zero. Quer dizer, se o X pertencer a X1, X2, X3, pode botar em Y, 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 Y2, Y3. Caso contrário, vai ser zero. Então, isto aqui é a função de probabilidade conjunta do vetor XY. E a função de probabilidade conjunta vai ter as mesmas condições que a função de densidade ou a função de probabilidade que a gente viu no caso unidimensional. Quer dizer, ela tem que ser sempre maior ou igual a zero. É uma condição. E se você somar essa função de probabilidade conjunta para todo X, para todo Y, a soma de todos os valores que assume aqui dentro, a soma tem que ser igual a 1. Interessante. Você pode representar esta função de probabilidade através de um gráfico. Olha aqui um gráfico. Aqui eu vou colocar o eixo do X, os pontos X1, X2 e assim, pontinho, pontinho, pontinho. Aqui, o eixo dos Y, os pontos Y1, Y2, pontinho, pontinho, pontinho. E aqui eu tenho um ponto X1, Y1. Eu tenho um ponto X1, Y2. Eu tenho X2, Y1. Eu tenho X2, Y2. E assim vai, pontinho, 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 pontinho. Para esse ponto X1, Y1, eu tenho um valor, que esse valor vai dar exatamente aqui. Aqui, por exemplo, seria o F de X1, Y1. Eu tenho o ponto do F de X1, Y2, que ele é na vertical. Então, você pode representar por este gráfico ou pode representar com esta tabela, que vai ser a distribuição conjunta. Olha, primeira coluna na vertical, eu tenho X1, X2, pontinho, pontinho, pontinho. Na primeira linha, na horizontal, eu tenho Y1, Y2, pontinho, pontinho. No corpo da tabela, eu tenho os valores da função de probabilidade. Aqui, a função de probabilidade do ponto X1, Y1, no ponto X1, Y2, no ponto X2, Y1, e assim vai. Você entendeu, tranquilo. Então, tem que satisfazer essas duas condições. Nós temos o seguinte, se eu quiser calcular a probabilidade desse vetor pertencer a uma região B. A probabilidade dele pertencer a uma região B, basta somar essas funções de probabilidade dentro dessa região. Em resumo, vou repetir aqui. A probabilidade de XY pertencer a essa região B. Repara que eu tenha aqui o gráfico X e o Y. A região B seria tudo isso aqui, tudo isso aqui dentro. A e o B. A probabilidade do vetor XY pertencer aqui dentro, essa probabilidade de pertencer aqui, vai ser o somatório de todos os valores da função de probabilidade conjunta para o XY aqui dentro, todo mundo aqui dentro. Para cada cara aqui dentro, eu vou somar essa função de probabilidade. Aí eu vou ter a probabilidade do vetor pertencer a B. Interessante, não é? Mas a melhor maneira para entender isso é fazer um exercício. Depois do exercício, você vai compreender tudo direitinho. Veja um exemplo. Eu tenho aqui uma distribuição no gráfico. Tem a primeira coluna, a coluna do X. X pode ser 2, pode ser 4. O Y pode ser 1, ou pode ser 3, pode ser 5. Aqui dentro, você tem valores da função de probabilidade. Por exemplo, F de 2, 1 é 0,1. F de 2, 3 é 0,2. São os valores da função de probabilidade. Aí vem, calcule a letra A, B, C e D. Vamos para a solução? Vamos lá. Solução. Letra A pergunta, qual é o valor da função de probabilidade no ponto 2, 1? Ah, letra A. Letra A. A função de probabilidade conjunto de 2, 1. Eu posso botar assim, x, y. Ou eu posso não colocar aqui. Por exemplo, só tem essa função. Só essa conjunta aqui. Então, eu não preciso nem colocar. Você sabe que só pode ser dela. Então, posso colocar as variáveis aqui embaixo, que é o vetor. Isso vai ser o quê? Isso é a probabilidade da variável letra A, x, C igual a 2. E a variável letra A, y, assumir o valor 1. É o F de 2, 1. O F de 2, 1 é exatamente esse 0,1. A letra A é 0,1. Tranquilo, né? A letra B. A letra B pergunta, qual é o F de 2, 5? Ah, desse vetor x, y vai ser a probabilidade do x ser igual a 2 e o y ser igual a 5. 2, 5 vai ser quem? 2, 5 vai ser esse 0,3. Vai ser o 0,3. E a probabilidade de F, 4, 1? A letra C. O F, 4, 1. O F, 4, 1 vai dar o seguinte. O F, 4, 1. Vai ser a probabilidade do x ser igual a 4 e o y ser igual a 1. O F, 4, 1 vai ser aquele 0,2. Então, já fizemos A, B e C. Agora, vem a letra D. A probabilidade de x mais y ser igual a 5. Ora, antes de fazer, deixa eu completar esse gráfico aqui. Você tem aqui o eixo do x. Aqui eu teria o eixo do x. E aqui a função de probabilidade conjunta de x, y. Posso botar aqui x, y só para você entender que são de x e de y do vetor. Aqui eu teria o ponto x, 1. x, 1 é 2, né? E o ponto x, 2, que é 4. 2 e 4. Aqui no y eu tenho 1. Eu tenho 3. E eu tenho 5. O F de 2, 1 seria isso aqui. F de 2, 1. Você sabe que vai responder aqui esse 0,1. O F de 2, 3 seria isso aqui. E aqui eu tenho F de 2, 5. Aqui seria 0,1. Aqui 0,2. Aqui 0,3. Agora, o F de 4, 1. Isso aqui. O F de 4, 1 é o 0,2. O F de 4, 3. O F de 4, 3. Estaria aqui, ó. Aqui é 0,1. E o F de 4, 5. É este ponto aqui. Assim você teria o gráfico da função de distribuição conjunto. Agora, vamos responder a letra D? Letra D. A letra D pergunta qual é a probabilidade de x mais y, c igual a 5? A probabilidade de x mais y, c igual a 5 vai ser no ponto 2, 3. Então, vai ser o F de 2, 3. Ou no ponto 4, 1. O F de 4, 1. O 2, 3 é 0,2. Mais o 4, 1 é 0,2 também. Portanto, vai dar 0,4. Legal, né? Letra D, 0,4. Letra C, 0,2. Letra B, 0,3. E a letra A, 0,1. Eu espero que você tenha acompanhado. Desejo a todos uma boa sorte e bons estudos. E até a próxima aula. Obrigado e até lá. E agora, a segunda aula. E aí, a segunda aula. E aí,